Thank you E aí, Teta E aí, homem, como é que tá? Como é que tá? Não vai tocar por quê, vós? Ai, que saio, né, velho? Tá dando papelagem assim mesmo O famoso Teta Jag Sai Gustavão aí também Olha o herdeiro Tá tocando por quê, hoje, Gustavo? Tá morrendo no meu pé, velho Tá de marizinha, né, rapaz É brincadeira, velho O Tim vai ver isso É brincadeira, uma coisa, deixa eu falar Filma lá, filma lá Filma lá, filma lá Valeu Marcia, o Deca Marcia, o Deca Marcia, o Deca E aí Foleão Você tá com braça, né, velho? É brincadeira 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 Segundo lugar O terceiro É brincadeira 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 Vamos lá gente, vamos ao resultado agora, a categoria, planta marcial, o acesso, o quarto, resiste, por 114 pontos, Panjaque, licença, parceiro do parceiro, parabéns. Atenção regentes, atenção pessoal, vamos agora, Baliza, com 43 pontos, Panjaque, licença, parceiro, Diário Lara, parabéns. Baliza masculino é terceiro, Baliza masculino, com 48 pontos, Panjaque, licença, parceiro, vamos lá, Mal, com 29 de Iguaú. Panjaque, cartão, com 59,6, Águia Imperial. E a atenção agora, para o pelotão cívico, com 49 pontos, Águia Imperial. E a atenção agora, pelotão coreográfico, com 46 pontos, Águia Imperial. Parabéns gente, parabéns pessoal, o importante é ter com a ti. E agora, vamos à categoria, Corporação Musical. Em segundo lugar, em segundo lugar, com 296,1, Panjaque. E o pessoal, Sebastião, do parceiro, do parceiro. Olha aí gente, dá mais ver, tem mais ver if you, cara, dá aí, dá aí. A Cabe está pedindo o vídeo, vou falar Cabe Em primeiro lugar Com 300 jogos A Cabe está pedindo o vídeo E a esteha Vai pedir Atenção, reagentes, com gentileza, fica próximo ao palco onde estão as premiações. E atenção gente, vamos agora ao resultado. Parabéns ao pessoal, vamos acalmar aí para que as outras sofarras o pessoal ouçam os resultados. A Fábio está acudindo ao pessoal, parabéns, parabéns. Vamos acalmar aí, para não acreditar o resultado e a atenção do pessoal. Categoria, Ovarra Sênior. Atenção, atenção das sofarras de Aurelinho Leal, pega aqui a carteirinha do aluno, está aqui no palco principal. Atenção de novo, alguém já tem a carteirinha. Vamos lá, reagente, com 108,8. Comunicvi, de Conceição da Feira. Baliza, tem 44 pontos. Comunicvi, pode chegar para cá pessoal. Baliza, masculino, tem 42 pontos. Comunicvi, com 19,1. Comunicvi, cartel, 156,5. Comunicvi, a versão agora para o Pelotão Cívico, com 48,5. Comunicvi, e agora Pelotão Coreográfico, com 49 pontos. Famunicvi, e em primeiro lugar, com 291,4. Famunicvi, de Conceição da Feira. Parabéns, parabéns ao pessoal. Assim que pega o resultado e as premiações, com gentileza, o pessoal prepara os seus ônibus. Provido ao horário. Provido ao horário. Provido ao horário. Em nome da FAB, agradecendo a todos vocês, aqui na Praça do Peu. Agradecendo também a Prefeitura Municipal de Gandelha Grande dos Camas Com a cobertura ao vivo da Rádio Inter FM da cidade de Laje Aqui na parte do Rio de Janeiro Fazendo a excelente transmissão ao vivo do Brasil Agradecendo a Prefeitura Municipal de São Paulo Agradecendo a Prefeitura Municipal de São Paulo Agradecendo a Prefeitura Municipal de São Paulo